Primeiramente, agradecer ao Sandor Aníbal pela parte e lhe parabenizar pelo tema que você traz à tribuna nesta tarde de hoje aqui no Senado. Te parabenizar também pela sensibilidade que você está tendo no tratamento com este projeto. Vossa Excelência, como relator desse projeto que trata da situação do nosso Soldado da Borracha, nós tivemos a oportunidade de fazer uma reunião lá em Rio Branco com o sindicato do Soldado da Borracha, ali presidido pelo senhor Luziel, e tivemos a oportunidade de ouvir depoimentos de pessoas que já estão com a idade avançada, que precisam e muito desse benefício. Por mais que o governo federal tenha se esforçado no sentido de oferecer uma proposta, mas nós entendemos, e aí eu concordo com o senhor, nós que sempre divergimos aqui no plenário desta Casa, mas desta feita, concordo com o senhor 100%. Nós precisamos oferecer uma proposta totalmente diferente daquela proposta que foi produzida na Câmara. Reconhecemos alguns avanços, mas nós não podemos, de forma alguma, aceitar aquela proposta que foi aprovada lá na Câmara Federal. Eu penso que nós temos que ter muita responsabilidade e, principalmente, nós precisamos ter um compromisso pelas pessoas que dedicaram toda a sua vida. E temos que levar em conta que é um número pequeno de pessoas que, com certeza, serão beneficiadas e pessoas que, hoje, passam por situações difíceis. Os próprios soldados, como também os seus dependentes. Então, eu queria te parabenizar, lhe parabenizar e me colocar à disposição para que nós possamos encontrar aí a melhor forma. Qual é a melhor forma? Qual é a melhor forma? Eu não sei, mas nós temos que avançar nesse debate. Nós não podemos ter celeridade em aprovar uma proposta de qualquer jeito. Nós temos que ouvir as pessoas que, com certeza, irão ser beneficiadas por esse projeto. Já tivemos uma audiência pública aqui no Senado e de formas que eu penso que esta decisão aqui do Senado poderá dar uma contribuição grande na vida de pessoas que dedicaram toda a sua vida em prol do nosso país. Então, mais uma vez, lhe parabenizar, Senador Aníbal, por você, como relator, ter tido a exata dimensão do que representa esse projeto, principalmente por nós, soldados da borracha, do Estado do Acre. Obrigado.